Quanto mais eu conheço as plantas, mais eu vou vendo que a variedade é gigantesca, assim. Em cada grupo de plantas existe dezenas de milhares de coisas, de variações, de pequenas mudanças de folha e acho que o Lourenço tem esse olhar, assim, pro mundo, sabe? De entender que as coisas são muito complexas e de... eu acho que ele faz isso com a música, sabe? Vai desmembrando e... tem muitas camadas, assim. Será que aqui tem? Em geral, eu vou meio... Ah, vamos andando que a gente vai esse lado de novo, né? Chico! Oi! E aí, vem oi! Oi, que matalinha! Feliz ano novo! Tudo que você! Que matalinha, e aí? Esse é o Lourenço. Hoje você faz um carregamento pra gente, mais tarde? Fácil, na hora que você quiser pode ligar. Te ligo, porque hoje a gente tá aqui, ó, dá um tchauzinho pras câmeras. Opa, tchau! É um prazer pra nós. Um, dois... Um, dois... Alô, microfone! Um, dois, três, som! Esse tem o som aqui nesse programa. Um, dois, três, criança! Alô, alô, som! Opa! Quando eu me dei por gente, já tinha... Já gostava de música e... Acho que mais do que eu gostava, amava assim mesmo. Era muito ligado. Eu lembro... Minhas primeiras memórias são relacionadas a isso, assim. Já escutando música e com muita vontade de tocar instrumentos. Eu ganhei num... Natal, uma vez, ganhei um aparelho de som. E eram um CD's, assim. Era... Era um disco dos Beatles, tinha um disco do Jorge Ben. Eu lembro direitinho, assim. Mas eram vários discos que tinham, acho que, muita guitarra. E aí foi, acho que foi por isso, assim, que apareceu a guitarra. Tchau! 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 Aqui são mais as flores, né? Essa parte vai ser mais pro fundo, né? É, um pouco mais. A gente tá procurando mais folhagens ando... mais escolhas maiores do que flores. Quando eu conversei com o Lourenço sobre isso, a minha ideia como arquiteta era pensar mesmo um projeto, imaginar como era o palco, vamos pensar tudo antes e aí a gente chega aqui. Só que ele quis fazer uma coisa mais, acho que como um compositor mesmo, sabe? Ver quais são os instrumentos, quais são as sonoridades, não sei. E aí ele vai fazer, ele vai chegar e distribuir de acordo com a montagem do palco, como tiverem dispostos os músicos, os cenários. A gente pensou algumas coisas assim, agora, mas vai ser uma surpresa para mim também. Você vê a boca de cena assim, porque fica o palco e aí a arquibancada... É, então dá para fazer uma coisa linda meio no chão assim, na frente. É, isso que eu estava pensando. Legal. Isso também pode ficar lindo assim, né? Não, mas é mais legal assim. É. Parece um fogo queimando. Ah, essa está muito bonita. Está muito. Então, 113. Então, aí a gente anota qual é o box, qual é a barraca deles, que é a 113, e qual é a coluna. Porque o CEAS é todo organizado por colunas. Cada coluna tem um número e aí isso é meio que o endereço da pessoa. Esse é o meu primeiro disco, é o show do meu primeiro disco autoral. É um disco que foi produzido pelo Arthur Lindsay e que a gente vai no show tentar dar a mesma energia assim do disco. Essa ideia da gente colocar as plantas pode dar uma coisa tropical que eu acho que é um pouco... tem a ver com a música e tal, né? E eu acho que é realmente, né? Essas coisas, as formas, que não tem coisa mais perfeita do que isso, né? Que a gente está vendo aqui. Surpreendente, as cores e tal, é tudo maluco assim. Então, a Julia brincou lá embaixo, tipo, falou, ah, isso aqui a gente põe e já está feito assim, né? A gente põe essas coisas... Aí eu falei, não precisa nem tocar, né? Ela não precisa nem tocar, porque já é tão... Aquilo já é tão... É... Lindo, né? Vamos levar três massos dessa. Três massos dessa, né? É cinco aqui, essa cada maço. Quantas vem? Três. Três. Talvez quatro massos, né? Tá na mão aqui. E aí eu... Quatro. Quatro. Pode estar certo. Meu nome é Lourenço, eu vou passar aqui daqui a pouquinho. Essas aqui são ótimas. É. Então, daí tem tamanhos variados. E só isso aqui já, né? São... É muito barato. É, né? É, e aí tem aquela meio pavão, tem menorzinha aqui. Não é a mesma, mas é legal também. Vamos levar uns desse aqui também, Julia. Essa aqui é incrível. Brilhante. Como chama? Raffidófia. 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 Em geral, eu venho aqui cheia de coisas que eu tenho que fazer, projetos, já com tudo meio pensado. E hoje foi um passeio mesmo, assim, sabe? Uma coisa de olhar com calma, escolher o que a gente sentia que era legal, foi bem gostoso. A gente tentou aqui comprar, fazer, assim, uma base de coisas pra ele ter material pra brincar, assim, na hora, sabe? Foi legal. É engraçado porque a gente tá aqui vendo plantas e tal. Eu tava lendo esses dias um livro de um... do Agualusa, que é esse escritor angolano. E ele falava assim, é todo mundo pergunta, que sempre vem essa pergunta de por que que você escreve, né? E ele fala que ele começou a pensar nessa questão e concluiu que ele escrevia pra saber o fim da história, né? Saber como é que terminava aquilo. Então ele falava, eu começo a escrever e continuo escrevendo pra saber onde vai dar. Eu me identifico muito com essa motivação, assim, pra compor, sabe? Eu começo a compor porque tem alguma ideia, tem algum fragmento musical que eu acho que tem personalidade. Você quase que tem que entender o que aquilo quer, como aquilo quer se desenvolver, sabe? Eu acho que a música também tem uma vida própria, assim, ou que cada ideia musical tem uma vocação. Cuidar de planta tem muito a ver com isso, né? A gente põe água, dá luz, põe num substrato, dá alimento, mas a gente não faz uma planta crescer. Você só dá as condições. Mas ela cresce muitas vezes surpreendentemente, né? Às vezes você tem uma planta, de repente ela começa a crescer muito durante um período. Ou dá uma flor numa época que não era pra ser. Ela tem o jeito dela, a gente não... ela não se submete às nossas vontades, definitivamente, né? E eu acho que a música tem um pouco esse lugar, assim, eu me vejo nesse lugar um pouco de você de observar como a coisa vai. Você é um agente daquilo, mas a gente nesse estado, quando a gente tá compondo e tá naquela concentração absoluta, numa zona, assim, de inspirada ou qualquer coisa, eu acho que tem uma coisa que ela meio que acontece por conta própria. Então, pra mim, é um pouco assim o processo. E aí Ope! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes a pessoa quer um tema, uma simbologia, um logo. É a técnica de grafismo, que entalhe na madeira. Tem também a pirografia, que é aquela caneta quente, sabe, que queima a madeira? Sei, sei. Mas os entalhes é uma coisa que... Esse detalhe, por exemplo, que é o que eu costumo fazer bastante, é uma coisa que a pessoa, de repente, ah, eu vi o seu tambor não sei aonde, porque de longe ele vê esse detalhe e acaba tendo essa... Ligando, ah, isso aí é de lá do poeira, do tambor, né? Esse aqui é um detalhe que eu acabei fazendo bastante. Em Salvador tem uma coisa que é muito popular, essa coisa de tocar tambor, né? E eu fui muito pra lá, porque tenho família, minha família é de lá, e eu acho que via lá, assim, foi quando começou. Eu não lembro quando começou porque eu era pequeno, né? Meu pai é músico também, é percussionista, eu sou do Pelourinho, então... Pelourinho sempre foi o epicentro cultural de Salvador, né? Então, muitas manifestações em várias partes do ano acabam transitando por ali, e você, quando já tá ali, você não tem pra onde correr, né? Tá passando um folguedo ali, você já quer batucar, você quer batucar junto. Passei a fazer parte do terreiro do Bogum, né, que é de nação Jeje lá, e aí foi quando eu me aprofundei também nessa pesquisa dos atabaques, porque a forma que você toca no terreiro tá restrita lá, não vai... não é a forma que você vai tocar em outros lugares. Mas tem como você fazer um... um link entre essas culturas, sabe, essa forma de tocar. Aí, por exemplo, quando a gente vem de fora pra fazer um som, sobretudo dessa coisa do atabaque, é muito difícil encontrar algo que tenha uma sonoridade parecida. Então, a gente, quando sai de lá, vem pra cá e fala, não, poeira, tem que ser lá, o caras atabaque. Isso daqui são de cordas, isso é... Esse é de cunha também embaixo? Esse é aquela afinação igual a do jambé, né, que é a afinação nas cordas, que é aquela tradicional do jambé e de outros instrumentos africanos também. Aí tem a de cunha, como foi usado por vocês, né? Agora, pensando em praticidade, o pessoal gosta bastante do sistema na chave também, né, que funciona bem também. Aqui a gente tem mais ganho de harmônico, até porque a gente pode tá chamando mais agudo, né, quando se faz no atabaque também. Isso, e assim, é o momento, porque a pele, ela puxa a umidade do ar. Então, pra não cair a afinação, até no ar condicionado, por exemplo, no estúdio, ele vai mudar. E na chave, rápido, assim, em questão de segundos, você resolve. Tem também o de birro, né, que são... Eu não tenho o atabaque de birro aqui, mas eu tenho um tambor que eu fiz de tronco escavado. Já tem uns 15 anos que eu fiz esse tambor, eu guardo ele como uma ceva. Eu vou pegar ele lá pra você dar uma olhada. Massa! Esse tambor aqui, ele é o tronco mesmo, né, da árvore de escavado. Parece o Rum, né? É igualzinho, né? Vamos pensar que isso aqui é como se fosse o voo do atabaque, né, lá atrás. Mas o birro é mais ou menos esse sistema, que funciona com essa inclinação também, né? E a afinação batendo, né? Sim, eu vou pegar ele lá pra lá pra você ver. Isso aqui é muito interessante,inhas per� Eu conheço o Letiéris desde pequeno, porque ele tocava com um artista chamado Jerônimo, meu pai também, eles tocavam juntos, e eu colava nele, né, e eu me lembro de um dia eu falar pra ele que queria tocar com ele quando crescesse. O Caminho foi botando a gente de novo, assim, mais ou menos em 2008, ele aí me viu, aí me convidou, falou, ah, vai lá na casa da gente, tal, ensaiar, tem umas músicas aí pra você ouvir e tal, e desde então, tipo assim, eu dedico, assim, um tempo, né, pesquisa. E a gente se aproximou, ficou amigo e eu fui estudar com ele, e tava saindo, foi quando eu tava saindo o disco da Rumpilés, assim, e aí eu fiquei ouvindo aquilo pra tentar entender e escrevendo tudo, assim, no papel, as frases de sopros em relação à clave, não sei o que, pra, qual é o tempo dessa música, onde que muda, a frase do Caxixi em cima, e aí eu cheguei na casa dele e falei, me explica isso aqui, por que que é aqui e tal, então eu já cheguei com, assim, perguntas bem específicas e tal, e aí eu lembro que nesse dia ele falou assim, bom, então você tá interessado, não sei o que, nunca dê aula assim desse jeito pra ninguém, mas então vamos lá, vamos começar, vamos começar do começo e tal, e aí ele foi e pegou o livro de partituras do Moacir Santos, né, quando eu vi o som da Rumpilés, eu cheguei, abriu minha cabeça pra alguma coisa que antes eu não percebia, eu não conseguia juntar, né. A gente acaba aprendendo muito com as pessoas que passam por aqui, né, nem você traz um instrumento pra mim fazer, às vezes eu nunca vi aquele instrumento, nunca fiz aquela troca de pele daquele instrumento, então vem aquele desafio que eu tenho que trocar a pele do tambor. Eu sou guitarrista e violonista, então minha relação é muito mais com luthiers de violão, mas que tem uma tradição riquíssima no Brasil, né. Eu acho que essa relação do do músico, do instrumentista com o luthier é muito rica sempre, porque tem que ter um, esse, esse diálogo assim, e eu sinto os luthiers também sempre querendo melhorar, só que é a partir da resposta que os músicos vão dando, né. Então eu acho que os dois vão se desenvolvendo juntos, isso que é muito interessante. Instituto Tambor! No disco a gente tinha a ideia, o Arthur Lintzer produziu esse disco e ele é um cara, eu tive vontade de chamar o produtor que não fosse um jazzista, assim, né. E a gente pensava que ia ser um disco de jazz, basicamente um disco acústico, mas a gente pensava em colocar alguns elementos um pouco diferentes do que, do absolutamente orgânico, assim. Porque os atabaques, principalmente, tem essa coisa ancestral, né. Eu acho bonito também essa combinação desses instrumentos ancestrais com instrumentos efêmeros, sintéticos e passageiros, assim. Olha, faz muito tempo eu fiquei encantado com arranjos, né. Então eu fui me apaixonando por escrever para vários instrumentos. Então eu sempre gostei muito de tocar com banda grande, então já eram vários sopros aqui. Mas daí de uns anos pra cá, fiquei também fascinado pelo universo percussivo baiano, estudando muito isso e tal. Então ainda teve mais essa adição da percussão. Na verdade, nós estamos inserindo ritmos ancestrais, ritmos que vêm dos terreiros do Canoblé, num trabalho tão doce e energético que é o do Lorenzo. E isso está sendo gratificante. Tocar trechos ou ritmos inteiros, assim, como opanijé, ijexá, alujá, vásse, né. Que são ritmos ainda desconhecidos, vamos dizer assim, pelo povo. Tem os Ogãs que somos nós aqui, né. Eu também. E o trabalho do Ogã é esse, né, lidar com a música, né, com esse momento de evocar, de buscar esses espíritos de energia positiva e luz pra estar aqui em contato conosco, né. O Rum é esse tabaque aqui. Ele tem a responsabilidade com as variações dentro de cada ritmo e também de acompanhar a movimentação da dança dos orixás ou de algum filho de santo que esteja ali se movimentando, né, essa coisa do braço. Então, ele tá sempre modificando o ritmo e tal, uma coisa. O Rum tem frases determinadas pra isso. Aqui tem o Pri, que também é um tabaque, que tem uma sonoridade, vamos dizer, médio-grave, né, mas o grave também não é médio. Então, ela tem essa intermediária. E aqui tem o Lé e o som já é mais agudo, né. Cada instrumento desse tem uma frase pra compor o ritmo. São três metais e três madeiras. São dois trompetes, um trombone, trombone baixo, na verdade. Os trompetistas tocam o flugelhorn também. Eu acho que a minha função dos trompetes do flugelhorn, além de fazer também uma base harmônica também, nós trabalhamos junto com a percussão também. Tem muita coisa de claves que a gente fica tocando, não só o trompeto, mas o sax também faz umas coisas da clave mesmo, ajudando, não ajudando, mas agregando no som dos oguns, né. A gente faz uma mistura da tradição oral, que é como esses conhecimentos são passados pra gente, mas também temos o recurso da escrita, né, da anotação. Num tipo de música como esse, eu acho que tanto o jazz quanto a música que tá no terreiro, eles têm a mesma raiz. Ou seja, eles tocam no sotaque do ritmo, porque, por exemplo, a gente pode tocar um opanijé e eles estão fazendo uma melodia, mas de acordo com a clave do ritmo que nós tocamos, se ele toca junto com essa intenção, junto com esse ciclo, é o que dá esse misto de linguagem, sabe, do que é lá, que também é erudito, do que é soft, do que é moderno. Talvez eu tenha um, eu sou, tô no meio do caminho, porque eu tenho umas obrigações aqui do arranjador, mas a batera, o espírito é bem jazístico mesmo, assim. Tem bastante linha de baixa escrita, né, que o Lourenço já pensou, do arranjo. Então tem horas que eu tô dobrando com a mão esquerda do piano, tem horas que eu dobro com o barítono, trombone baixo, tem coisas que eu dialogo muito com a percussão, tem horas que eu, como se eu fizesse parte do naipe de percussão, tem horas que isso vira um trio de jazz, ou com algum solista, um quarteto, que aí vira, a percussão sai, às vezes. Então é, ao mesmo tempo é bem jazístico e ao mesmo tempo eu tenho essas obrigações sempre com alguém, assim, né. Eu não participei do disco, mas quando o Lou me chamou pra fazer o primeiro show, foi meio sincronicidade, porque eu tava pensando no disco naquela semana e ele me chamou naquela semana. Particularmente eu acho que é um disco bastante peculiar, por mixar tantas influências diversas, né. Uma liberdade jazística com uma tradição ancestral, rítmica, com polifonia às vezes, né. E com essa questão eletrônica, que ele é um pesquisador disso, e ele teve o tato de escolher grandes músicos também, né. Porque tudo isso não aconteceria sem a singularidade de cada um deles. Então, isso também é um talento fazer isso, né. Escolher os músicos certos para aquilo que você quer que soe. E aí Música Música